Fazer muito dinheiro e tá tudo bem Sem preocupação tem pra tá no net Esse mano fala muito escondido eu sei Esse bro que mente muito parece que é choque Eu trabalho quieto eu faço minha grana Parado no tempo ele parece um cone Placa de e-dry na minha bolsa tem de monte Só droga da rua elas que consomem Ela que é meu sobrenome Gostou de beber da fonte Eu tô de cheiro com essa rua eu não sou um atar Tô cabreiro com esses números na comunidade bancária Eu tô cabreiro com as histórias na conta Eu tô chapado com essa estrangida de fora Depressionado com essa vetia mentirosa Estou fazendo baixa sem neurose fazendo isso Super lemorrece eu fumo todo dia Bom dia um dia é futuro pra mim Ela me chama no instagram mas eu não vi Tô aberto nem de mãe e botinha Fazendo dinheiro e tá tudo bem Sempre vou passar ontem pra tá no net Esse mano fala muito escondido eu sei Esse bro que mente muito parece que é choque Eu trabalho quieto eu faço minha grana Parado no tempo ele parece um cone Placa de e-dry na minha bolsa tem de monte Só droga da rua elas que consomem Ela que é meu sobrenome Gostou de beber da fonte Eu tô de cheiro com essa rua eu não sou um atar Tô cabreiro com esses números na comunidade bancária Tô cabreiro com essa rua eu não sou um atar